Salão de Novidades A Rua do Ouvidor se tornou famosa por suas salas de cinemas. Logo em 1897, Pascoal Segreto e José Roberto da Cunha Sales abriram, na Rua do Ouvidor, a primeira sala de cinema fixa, Salão de Novidades de Paris. No ano seguinte, se iniciam as projeções com imagens da Bahia de Guanabara. O Salão de Novidades de Paris foi a primeira sala a ter programação fixa de películas, ou seja, exibições. E se tornou famosa por longos anos, até 1909, quando atingiu seu auge. O Salão de Novidades de Paris trouxe da França aparatos inovadores para o Rio de Janeiro, ou seja, o cinematógrafo do estilo Lumière. Logo, um ano depois, um parêntese aqui, tanto o estilo Lumière quanto o estilo Edson, ou como o miniógrafo, eram utilizados nesse período. Então, voltando aqui, o cinematógrafo do estilo Lumière, quando eles trouxeram isso para cá, um ano depois de suas exibições. Ou seja, após ali as primeiras exibições dos irmãos Lumière, um ano depois, chegou aqui ao Brasil, por meio do José Roberto da Cunha Sales. E, segredo, esses dispositivos chegaram aqui para a gente. Então, logo assim, iniciaram suas exibições de inauguração. E aqui tem um ponto interessante. A história sobre Afonso Segreto, José Roberto da Cunha Sales, tendo também ali relações estreitas com Vítor de Maio. A história diz que existem muitas pontas soltas. E também existe uma controvérsia de que Afonso Segreto filmou as primeiras imagens, as primeiras cenas do rio enquanto chegava da Europa. E isso nós estamos falando do filme Edivista da Baía de Guanabara. Novamente, aqui eu digo, assim como eu disse antes, eu digo novamente, com ênfase nas palavras do professor José Marinho. Essas imagens não existem mais. Por que eu digo isso? Existem ali cerca de dois, três vídeos no YouTube que são ali escritos como Vista da Baía de Guanabara ou, como alguns fazem em relação, Errôneo. Ancorador de Piscadores na Baía de Guanabara e Vista da Baía de Guanabara são películas extremamente distintas. Ainda assim que se tenha mãos de José Roberto da Cunha Sales ou Cunha Sales, como era conhecido nesse período. São películas distintas, tá bom? E sobre estas, não existem vídeos, tá? Confirmado oficialmente, existem apenas fotogramas. Existem ali trechos do ancorador de pescadores da Baía de Guanabara, reservados ali, sob proteção e direitos do Arquivo Nacional do Rio, tá bom? Sobre Vista da Baía de Guanabara, não existem imagens, muito menos vídeos, tá bom? Então, dito isso, temos aqui uma introdução sobre o Salão de Novidades de Paris, que foi um dos mais famosos e, claro, com os nomes aí de segredo e Cunha Sales, precursores também do cinema. Este foi um dos salões mais bem vistos desse período imperial, assim como o nosso velho e conhecido aqui, Cassino Fluminense. Este foi o vídeo de hoje e até mais.